Nós aí de volta, né, terceira vez Ah, terceira não falha não, tá Agora eu acho que vai dar certo, pessoal, tá O Henrique tava tendo dificuldade De Enlocado, só esperando ele chegar Mais uma vez, obrigado pela presença aí De todos que passaram por aqui, né E a terceira vez que nós estamos aqui Entrando ao vivo, né Pra escutar a Bela história, né, as histórias Carbulosa do Henrique Papatello Então, é, convido o pessoal aí A assistir com a gente Tá, que vai ser uma live Carbulosa, tá Tamo junto Tamo junto, galera, tamo junto Só esperar um minutinho Por favor, tá O Henrique entrar Pra gente conversar Então é, bacana demais Tamo junto Gerais Temos páginas heróicas Imortais Cruzeiro Cruzeiro Querido Tão combatido Jamais vencido Vamos lá Vamos ver se o nosso Henrique Papatello chegou Vamos lá Vamos lá, galera Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos ver se vai dar certo agora Agora vai dar Bora Temos páginas heróicas Eu quero que vocês Eu quero que vocês fiquem aí Apóstolos Apóstolos Na hora que o Henrique Começar Aí o bicho vai pegar Tá Então Vai ser top demais Vai ser muito top Essa live hoje Eu quero Eu quero Aí o Henrique chegou Vamos dar um alô pra ele Ó Vamos agora Agora sim Agora sim Agora sim Só um minutinho Só um minutinho Por favor Peraí Isso Mesmo assim Ô Henrique Você tá me ouvindo bem aí É Só um minutinho Que vai dar certo agora Agora sim Agora sim Agora chegou Ah Beleza Vamos Vamos É Tá dando uma Internet Tá Tá bugando aí Internet nesse tempo Não é fácil Tá Não é fácil mesmo Cada hora Oi Henrique Fala Giovanni Beleza Agora sim Eu Foi conferir lá Rapaz Eu não sei porquê Eu não tava lá Como se eu não estivesse seguindo Não entendi essa não Pois é Entendeu Eu tava esperando lá no outro Lá cara E eu tô seguindo normal Não sei se aconteceu algum problema É não E Já é a terceira vez Que eu entro e saio Passou um O pessoal por aqui Já convidei eles pra voltar Eles tão voltando aos poucos aí É o Vieira Júnior O César Vieira Júnior Tá aí Tá O Os Babacão Esse aí Não sei se você os conhece Tá Sejam todos bem-vindos A live espetacular Cabulosa Com o Henrique Papatela Esse ícone aí De Minas Do Rock'n'Roll E que tá com um projeto bacana Com a banda Scarcells Henrique Aquela música lá Tá fazendo o maior sucesso É Giovanni É Giovanni Esse ano muito doido Né cara Tipo assim Aconteceu muita coisa O ano começou bem A gente começou com música Na novela E tal Aí veio a pandemia E mudou o ambiente todo Né cara Aí os shows foram cancelados A novela foi interrompida E tal Mas é uma dificuldade Pra todo mundo Né cara Então a gente tem que se adaptar E esperar aí A coisa passar Pra voltar É verdade Esses dias Eu fiz live também Com o Tadeu Franco Com o Gleison O Gleison Fonseca Da banda Carne Nua Não sei se você conhece Você é amigo Foi bacana Manda um abraço Para a Abidalas William Abidala Abidala Fela demais Abração aí pra você É E fiz também O Henrique Com o Luiz Couto Da banda Devise Ah É bacana São os caras Eu conheço também Eu não conheço O pessoal É Legal O Luiz aqui De Bom Despacho E tem uma banda Que também Chama Winchester O Célio Que é o vocalista Da banda Também fiz com ele Então assim Mais uma vez É um prazer Ter você aqui Tá Você que é o talento Aí das Minas Gerais Né E que tá com um trabalho Bonito Eu acho Henrique Que se a gente Superar isso aí Meu amigo Pro resto da vida O que der Vai ser fichinha pra nós É um teste Né cara Um teste Pra humanidade Né Giovanni Assim Eu tava até conversando Com outro amigo meu Hoje aqui Cara Assim Essas coisas Acontecem de uma hora Pra outra Te pega num momento Desprevenido De uma semana Pra outra De repente Você vê totalmente Fora do que você Havia planejado Uma coisa Muito doida E isso aconteceu Com muita gente Com muita gente Com milhares Milhões de pessoas Então a gente Com certeza A gente tem que aprender Alguma coisa com isso Né cara E É torcer Cara É torcer Pra ficar tudo bem O quanto antes É se cuidar Né Henrique Eu acho que é importante Porque se a gente Tá cuidando da gente A gente tá cuidando Do próximo também Né Claro Claro Vai ter um pouquinho Mais Por exemplo Eu trabalho Em duas escolas Eu trabalho Em uma escola pública Onde isso Tá sendo terrível Pros alunos Pros famílias Entendeu Em todo sentido Que você imaginar Pra nós também Professores Entendeu Que a gente fica em casa Só Em cima de computador Né De anecos Tal Anecos Tal Pra outra escola Particular Que começou agora Esse ano Cara Começou em cima Do Desse Furacão Né Que é a pandemia Então realmente Não tá fácil Não Mas é o que você falou É pra todos Não é só pra alguns Né Então nós temos que ficar Forte E tirar o melhor De tudo isso Né E levar pra vida Não é verdade Meu amigo Então mais uma vez Tá Vou te chamar de meu amigo Porque você tem mais um amigo Que em Bom Despacho Não sei se você conhece Alguém de Bom Despacho Tá aqui na cidade Ótimo Mas é legal Ação de trabalho em rádio Assim Uma cidade bacana Curtir É bacana Pode dizer Tá aí Convidado Né Quem sabe no futuro Nós podemos Receber o Scarcells Essa banda maravilhosa Fazer um trabalho Legal com a gente Então é bacana demais O Dário Henrique Chegou aí também Você fica à vontade O que você quiser Dar um alô aí Pra turma Fica à vontade Que você é o protagonista Da live Então nós vamos juntos Dário amigo Não é só tal De música Também Uma bacana de música Pois é E aí Fica o convite A seus amigos Que são cruzerenses aí Quiser contar a história Em azul e branco É com a gente O nosso projeto É pra poder Homenagear o torcedor Homenagear o talento Do torcedor Azul e branco E também Aqueles jogadores Do passado E recentes também Que vestiram a camisa Com orgulho E muito amor Então isso é importante Sou de bola Marina Também tá aí E o pessoal Vai chegando aí aos poucos Pra ver essa história Sua cabulosa Você tá preparado? Tô 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 firme aqui Então vamos pôr o cinto aí Meu amigo Vamos pegar o trem azul E vamos voltar lá No seu passado Opa Qual que é o passado Henrique Que nós vamos conhecer agora A sua infância A sua família Época da escola Jogar bola na rua Quebrar vidraço Jogando bola Matar aula Pra ir jogar bola Pra ir pra quadra de Pra aula de educação física Como que foi a sua vida? Essa parte da sua infância E a adolescência? Giovana Minha infância Foi muito rica Né cara Assim Pra Pros da minha geração Da sua geração também A gente teve a chance De ir pra rua Jogar bola Soltar pipa Jogar bolinha de gude E tal Hoje assim Eu não sou Eu não sou muito Nostálgico Assim Eu acho que O melhor momento É o momento atual Eu fumo pra cima E tal Mas é Eu acho que a A infância De Três Quatro gerações Atrás Assim Ela era muito mais Rúdica Né E Foi uma experiência Bacana Assim Eu fui Na verdade Nasci em Campinas Né Paulo Morei em Santos Até os cinco anos E depois eu vim Pra Conselheiro Lafayette Né Com Sete De sete Pra oito anos Né E tô aqui Até hoje Então assim Foi Poxa Foi tudo isso Que você falou Mesmo Jogar bola Aprontar um pouco E E o Cruzeiro Sempre presente Aí Desde Desde Muito cedo Eu tenho É família De italianos Né Então assim Eu Na minha infância Assim Na minha Tenha reidade Eu só lembro De Eu não sabia Que existiam Outros times Assim De Tanta intensidade Que era Torcida Pelo assim Né Meu Ambiente familiar Assim Né Caritão Depois que eu vi Pô É Tem outros times Eu só sabia Que existia o Cruzeiro Entendeu Foi muito bacana Show de bola Henrique Você falando uma coisa Inclusive chegou aqui Um cruzeirense Que mora nos Estados Unidos E tá sempre com a gente O Fabão Não sei se você já viu Falar dele Conhecê-lo Um abraço pro Fabão Aí também Estela Eduarda A Carla Cristina Clarissa Marina Todo mundo chegando aí Você que é o Você que é o Rei da noite Aí meu amigo Fica à vontade Tranquilo Tranquilo Abração em todo mundo Divirta-se Isso Ô Henrique Me mata uma curiosidade Aqui Na sua infância Você brincou de mamãe na rua? Mamãezinha na rua? Mamãezinha na rua? Era uma brincadeira Henrique Era uma brincadeira Que você tinha que atravessar A rua de um lado pro outro Só com a perna pulando Igual o Saci Pererê Não é assim não Você não brincou não? Não é assim não Ficava uma turma Duas turmas do lado da rua Aí ficava um companheiro lá Tentando pegar alguém Aí saia todo mundo uma vez Aí tinha que pegar alguém Pra ajudar a pegar o restante da turma Entendeu? Isso é mais ou menos A gente É Outra coisa Você jogou bola com o Kixute? Kixute não Com certeza Kixute é lindo Kixute eu usei demais Kixute ainda mais rápido Se por baixo É Ou na canela É isso aí Ou na canela Bacana E deixa eu falar Meu amigo Você chegou Foi pra conselheira Lafayette Com sete anos de idade E quando é que você Ouviu falar pela primeira vez No Cruzeiro E quem que foi seu incentivador A torcer pelo Cruzeiro? Como eu te falei Minha família Toda de cruzeirenses Então assim Mesmo quando eu morava Em São Paulo Eu já tinha notícias Eu lembro de alguns De alguns flashes Assim Pra você ter uma ideia Na final Cruzeiro e Baia Da final do Mundial Eu lembro que o motorista Da Kombi Que foi me pegar na escola No jardim de infância Em Santos Eu morava em Santos Em 76 Eu já perguntei Era tarde Assim no final da tarde Eu perguntei pra ele Quanto que tava O jogo do Cruzeiro O Cruzeiro perdeu lá Era o jogo fora Na ocasião O Cruzeiro tinha pedido Ele falou Pô, o Cruzeiro perdeu Tá perdendo Acho que de 1 ou 2 a 0 Assim, não sei 2 a 0 2 a 0 E aí eu pô Fiquei triste Cheguei em casa Meio chateado Perguntei pro meu pai Assim, né Ele tava chegando Do serviço também E, poxa Desde muito, muito cedo Cara Eu lembro de alguns Fleches, assim Até de antes De algumas idas Do Mineirão Já nessa época Quando eu vinha Pra Minas Alguma coisa ali Contra o Internacional Eu lembro de alguns Jogos do Cruzeiro Contra o Inter Assim E eu já Com 5, 6 anos Eu já ia no Mineirão Eu tenho alguns Fleches E depois Eu comecei a frequentar Depois Morando em Minas Eu comecei a frequentar Assiduamente Assim, direto Mesmo Cheguei a ver Joãozinho julgar Melinho julgar Legal, hein Deu uma cortada Só um minutinho Tá, pessoal É assim mesmo, né Vai ao vivo E dá essas interferências mesmo É, pode ficar tranquilo Isso aí Tô ouvindo Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Henrique? Tô te ouvindo Tô ouvindo bem Beleza Porque deu uma cortada Na sua imagem Então O pessoal que tá assistindo Até gostaria Do pessoal que tá assistindo Se tá dando alguma alteração Avisa pra nós Pra mim mais, Henrique Por favor Ô Henrique, bacana Então lá em Santos Você morar lá Você já torcia pro Cruzeiro Então isso aí já é uma tradição De família, né Sua família que é de origem italiana Correto? Correto, correto Papatela Bacana Papatela Esses dias eu fiz Com o Alexandre Cioletti Você conhece? Não, não Não conheço O Alexandre Cioletti, rapaz Tem uma história também Cabulosa E a família dele também De italiano, entendeu? Ele contou O Alexandre Hoje ele é ator Tem até uma série Uma série que participou Na Netflix E tá fazendo outros trabalhos Então é mais ou menos Igual a sua história também É muito bacana Cioletti Papatela, né Tem vários, né Falabella Tem vários nomes bacanas italianos Meu amigo Então já que você Oi? O meu amigo Sandro aí Tá falando que tá normal de novo Então beleza Ah não, ótimo Sensacional Obrigado Meu amigo Já que você começou A torcer pro Cruzeiro Tão cedo Você tem uma memória bacana aí Qual foi o seu primeiro ídolo do Cruzeiro? Primeiro? Primeiro ídolo do Cruzeiro Não, o primeiro ídolo Foi o Nelinho É Nelinho 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 foi o primeiro ídolo Bacana demais, hein Foi jogar no time Se não me engano Da América do Sul Um time do Peru Depois tem que olhar direitinho E aí teve um jogo Colaborativo contra o Cruzeiro Aqui E como os meus familiares Tinha um Coincidinho pessoal do Cruzeiro Então me levaram Na toca da Raposa Eu nunca vou esquecer Eu fiquei batendo bola Com o Nelinho Foi uma experiência Muito legal Muito importante Depois nós fomos ao jogo No domingo à tarde Isso tem muito tempo Isso foi ali Por volta de 76 77 Depois eu vou até pesquisar Que isso? Que isso? Você é um privilegiado Tá doido? Bater bola com o Nelinho? Não é pra qualquer um Não, hein A Lela Santos Chegou aí, viu Desejando uma boa noite Pra você Lela Santos Boa noite, Lela Boa noite O Henrique Eu tava aqui imaginando Você falando Cara, eu tava viajando Na maionese aqui Como diz o outro Imaginando você Bater bola com o Nelinho Na toca da Raposa Cara, amor Sensacional, viu Sensacional Esses dias Esses dias Eu liguei pra ele, sabe Queria fazer uma live com ele Ele é bom É bom que ele é curto e grosso Mas é educado O jeitão dele Tá bacana ele Queria fazer uma live com ele Eu tenho vontade de fazer uma live com ele Com o Joãozinho Eu fiz com o Natal Com o Evaldo Com o Procopio Com o Nonato Com o Douglas Marcelo Ramos Mário Tilico Roberto Gaúcho Então eu tô fazendo Eu tô manejando os ex-jugador Que vestiram a camisa Com muita dignidade Ele falou assim Não faço live Mas se você quiser vir aqui A minha academia Tranquilo Nós fazemos Então ele deixou essa brecha Entendeu Pra eu poder ir à academia dele E fazer com ele Um dia eu vou ver se eu faço isso Eu acho que é importante Contar a história dele também O Nelinho foi assim Um pouco que eu me lembro Já tem muito tempo Foi super Super Simpático Solícito comigo Criança Aquela coisa assim Às vezes meio Sem noção Mas ele foi muito legal E um pouquinho depois Já que você me perguntou Ah, tem esses ídolos Que são Que são eternos Todo cruzeirense Tem como ídolo O Joãozinho O Palinha O Raul Porque eram figuras Ali daquele time sensacional Da Libertadores Ali de 76 Mas logo em seguida Em 77 Eu também tive a oportunidade De conhecer o Revetri O Revetri Rolou uma festa Na casa De família Deram um jeito De convidar o Revetri Ele apareceu lá E eu tenho foto Com o Revetri Inclusive Com um terno Meio parecido Ele tinha um terno Meio parecido Com o John Travolta Meio branco Assim Então, cara Foi bem legal Essas fotos Eu tenho que achar Aqui em casa Porque são históricas Foi muito bacana Que legal O Revetri Ele tinha acabado De marcar Aqueles três gols Contra o Atlético Que nos deu Tito De 77 Então, se o Revetri Era unanimidade Na pesquisa celeste Com certeza Tá doido? Que história bacana Tá vendo? Cada história Cabulosa Essa história Sua é show de bola E parabéns E outra coisa Vou te fazer um convite Então A hora que você Acher essas fotos Se você não importar Manda pra nós Que nós vamos Publicar É Luís 1921 Tá doido? Isso aí, meu amigo É uma É uma Uma realidade É uma homenagem Também ao Revetri Os jogadores Que você teve Teve Contato Aqui, ó O Papatela Tá falando Que esse é Cruzeirense Apaixonado O treino Chegou aí Tem uma turma aí É Bacana demais Sem o treino Vamos voltar Henrique Qual foi o seu Primeiro jogo No Mineirão E com Quem você estava? Olha Assim Eu lembro De relance De algumas Partidas Da década De 70 Mas eu posso Falar Que eu fui O Mineirão Eu lembro De um jogo Do Cruzeiro Inter Estava com Meu tio Salvador Salvador Papatela Na década De 70 Eu não lembro Direito o ano Mas eu lembro Bem que foi Um Cruzeiro Inter Daqueles E A gente Quando é muito Novo Eu lembro De Flechas Mas Foi por ali Entre 75 Em 76 Ali Contra o Internacional Eu lembro Das camisas Tradicionais Do Cruzeiro Do Inter E aquele Esse clássico Que foi um clássico Sensacional Ali Do Meio Da década De 70 Você foi Naquele jogo De 5x4 Cara Eu não sei Não sei se foi esse O Giovanni Não sei se foi esse Mas Eu lembro Que O Julgava Falcão Batista Entendeu O Inter Tinho Tio Márcio É O Falcão Pois é Mas você também Foi privilegiado Graças a Deus Porque ver esses Caras jogar Aí Meu filho Não é pra qualquer um Não Esses aí Eram realmente Craques Tanto do lado Do Inter Como do lado Do Cruzeiro E o Seu primo Está falando Aqui Que foi um Deirão Com você Com o seu Tinho Anselmo Anselmo É meu primo O primo Tio O Anselmo Ele me levou Em vários Desses jogos Também Vários Desses jogos A gente Na época Que eu morei Em Belo Horizonte E Poxa Eu fui várias Vezes Com Com o Anselmo No Mineirão E cara É muita história Eu acho que a gente Vai falar De outras coisas De Super Europa Do Libertador Poxa Com certeza Os italianos Eles tem Costumo De falar Tudo Tudo Bonadiente Tudo Bonadiente Tudo Bonadiente Mas que legal Rapaz Até a próxima Que nós estamos Aqui Quais eram Seus grandes Parceiros De Mineirão Ou quais São seus Grandes Hoje Não Mas no ano Passado Ano retrasado Ou dá Essa época Para cá Mas Posso Falar Assim Que o Anselmo O meu Saudoso Tio Que é pai Dele Já falecido Meu tio Adolfo Sou Walter Savas Eram Senhores Era geração Na época Que a gente Ia no Mineirão Juntos O pessoal Tinha 60 70 anos Eu tinha 15 16 17 O Kleber Meu outro Primo A gente A gente Parava na Lagoinha E pegava O palão Do tio Adolfo E a gente Ia para o Mineirão Um pouco Marcha de cima Ainda Poxa Pessoas Sensacionais Depois Eu passei Com os meus primos Mais novos Com os meus irmãos Que foram crescendo Eu sou o filho Mais velho Meus irmãos Foram crescendo Aí tinham as excursões Da Máfia Azul De Lafayette A gente ia Já no bonde No bonde Dos organizados Então assim As companhias Foram mudando Com certeza E vai A torcida Você vai fazendo Amizade Novas amizades Então é bacana Mesmo Essa história Meu amigo Meu amigo Henrique Papatela Você tem Algum ritual Alguma mania De torcer? Ah cara Não tenho Não tenho As vezes a gente Lembra de uma camisa Que deu sorte Uma coisa assim Mas não tenho não Até porque é o seguinte Sem falsa modéstia O Cruzeiro Tem uma história Muito rica Muitos títulos Então se você for lembrar De tudo que deu certo É muita coisa É complicado De repetir Então assim Não tenho Não tenho mania Assim não É bacana Show de bola Meu amigo Outra coisa importante Qual que é Uma música Que representa Seu amor Pelo Cruzeiro Vou falar Um dos maiores Seguros Que eu tenho Na vida De ter gravado As músicas Do Cruzeiro Que a torcida Canta Vamos Vamos Cruzeiro Então assim Quando a primeira vez Que eu ouvia Vamos Vamos Cruzeiro Na Itatiaia Assim Logo depois De um gol Do Cruzeiro Que Bem que virou um hino Da torcida Do Cruzeiro Que a torcida Começou a cantar A música Da TFC E Luiz Carcelos Gravou Então poxa Quando a gente Ouviu O Cruzeiro Marcou um gol Alberto Rodrigues Na rua E logo em seguida Tocou Essa música Na versão Que a gente Tinha gravado Fiquei muito emocionado Falei poxa De alguma forma Assim a gente Faz parte Também Da Da história Do clube Da história Com certeza Bacana demais Pra quem gosta De futebol É muito legal Então assim Poderia falar Que essa música Foi Foi Um Um marco Assim da minha relação Com o Cruzeiro Bacana demais E aproveitar O pessoal Que tá chegando aí O Marcelo Júnior Marcelo Melo Júnior Fabiana Bidala Sheila Afonso Flávio 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 Em pessoa Estão chegando aí O Eleve Oficial Giovanni Desalento Que o Henrique Jogava demais Futebol Opa Nós vamos chegar lá Ô Henrique É mesmo aí Aproveitar aqui O adeixo Do nosso amigo Aqui Quando você jogava Bola lá Na sua infância Em Lafayette Você chegou a jogar Qual que era a sua posição E você chegou a jogar Em algum time de bairro Alguma coisa Tentou fazer algum teste Alguma coisa nesse sentido Eu joguei Futebol salão Em Lafayette No clube Carijós Né A gente foi Campeão mineiro Inclusive Metropolitano Campeão mineiro Inclusive ganhamos Do Cruzeiro Em Lafayette Ganhamos do Atlético Assim Né Foi muito legal Eu cheguei a jogar De todas as posições O salão Assim é muito dinâmico Né Então você acaba jogando Às vezes de beck De ala Eu joguei de pivô Também Assim Eu jogava direito Jogava bem Né Mas assim Era no infanto Juvenil Ali com 14 15 anos Depois assim A música me pegou Assim Eu deixei o futebol A prática Deixou o futebol de lado É De lado Até vou dar um alô Aqui para um aluno meu Felipe Barral Seja bem-vindo Felipe Barral Hoje nós estamos conversando Com o Henrique Papatela Que é um talento Em Minas Gerais No rock Né Da banda Escarcelos Ô Henrique Então O futebol perdeu um craque Mas a música Ganhou um craque É O Giovani Eu não cheguei a ser um craque Eu não me respondo Eu era um jogador Eu era um jogador Mas eu acho Bacana Acho que sou melhor Cantor Compositor Do que jogador de futebol Não Legal Bacana Mais um chegando aí O Vitor Firmino Chegando aí Sejam bem-vindos A essa história Cabulosa Do nosso amigo Henrique Papatela Da banda Escarcelos Meu amigo Agora Nós vamos falar um pouquinho Também da sua história Com a música Que não pode deixar de falar Não tem cor Ô Henrique Não é só futebol É muito mais que futebol Cruzeiro Não é só futebol Tá É muito mais Você contou aqui Histórias Cabulosas Né Então assim Que envolve paixão Envolve Tradição Envolve família Então é muito bacana Isso Envolve respeito Que a gente não pode esquecer Agora Como que começou Sua história com a música Pô na verdade Cara Eu comecei a gostar de música Quando Kiss A banda Kiss Veio no Brasil Ali por volta de 82 83 Entendeu Eu já gostava de música Assim Coxa Né De maneira assim Né Infância Né Música É uma coisa Uma coisa maravilhosa Né Todo mundo gosta de música Mas assim Quando eu resolvi Assim Ser músico Foi quando Eu Né Na casa da minha avó Ali na Lagoinha Né Que eu falei Que a gente saia Ali pra ir no Minerão Eu Em 83 Ali mais ou menos Eu abri a janela da casa Eu vi um montor Fazendo a propaganda Do show do Kiss Que ia rolar no Minerão Na toca 13 E cara Quando eu vi O Kiss Assim Aquelas Maquiagens Aquele circo Eu falei Cara Eu nem conhecia o som ainda Eu falei Bicho Que legal Cara Eu acho que eu quero Ser isso aí Entendeu Aí eu já comprei O show do Kiss E comecei a aprender a tocar E falei Bicho Eu tenho que Tenho que ser músico Cara Não vai ter jeito Entendeu Então assim Foi por causa De música E Outra coisa importante Qual foi o primeiro instrumento Que você aprendeu a tocar Comecei com o violão Violão Depois eu comecei a tocar guitarra Assim e tal Estudar e tal E Esse violão Você levava pra escola Levava pro encontro Com a galera Aí juntava Todo mundo ao redor E cantava Aquelas músicas bacanas Exato Exato Violão tá todo quebrado Mas eu acho que ainda tenho ele em casa Assim Sabe A gente nunca esquece Eu lembro das primeiras músicas Que eu comecei a tocar Assim e tal Muito legal Poxa Tinha essa coisa do Luau A gente ia fazer Luau Com a galera Sair de uma Pra No meio do mato Fazer Luau E tomar uma cerveja E tal Muito legal Como é que fala Que a gente fazia de madrugada Para as meninas Ou é Serenata Fez muita serenata Fiz algumas Fiz algumas Fiz algumas Cara Na verdade eu tive Poxa Eu posso dizer que sim Eu vou discordar um pouco De você Porque Eu estudei Em ótimos colégios Assim Mas por exemplo Vou te dar um exemplo Aqui em Lafayette Eu estudei numa escola De freiras Chama Colégio Nazaré Colégio Nossa Senhora De Nazaré E o Scarcells Na verdade Era uma equipe De gincana Entendeu Legal Gincanas Que tem de interior Então assim Tinha apresentações Teatrais Dublagens Apresentações ao vivo E tal Então foram As minhas primeiras Experiências Assim Com o público Entendeu Então assim Foi muito Legal Eu sou muito grato A essas experiências Que eu tive Na escola Assim Que foi quando Começou a se Solidificar mesmo Assim Esse gosto Pela arte Assim Essas envolturas De repente Estar num palco E se apresentar Mesmo sendo Uma dublagem Por exemplo Entendeu Que bacana Eu estudei no colégio Tiradentes E você me lembrou Que Também Entendeu De música No colégio Tiradentes E eu Hoje eu sou professor Trabalho na escola Pública Desde 2001 Infelizmente O que eu tenho visto Henrique É que o Estado Não aproveita O talento Que os alunos Têm Por exemplo Você graças a Deus Estudou na escola Que o pessoal A escola Aproveitava Isso foi importante Para você Está vendo Então eu vejo Passar Na minha Na minha Na minhas aulas De biologia Que eu dou aula De biologia E ciências Alunos Que talvez Não está ali Para aprender Fotossíntese Precisa aprender Mas não está ali Para aprender Mas tem um talento Igual você Que toca muito Que desenha muito Que dança muito E a nossa escola Hoje Infelizmente Pelo menos A escola que eu trabalho E a maioria delas Que eu já Pesquisei Não pega O talento Do aluno E explora o talento Não Então assim A gente mexe E vira A gente fala Pô nós precisamos De mudar O sistema De educação Mas eu cheguei A conclusão também Que começa a partir Do professor Entendeu Então o professor Também Começa A exigir mais Da própria direção Da própria escola Não Pera aí Vamos fazer Eventos Vamos fazer Eventos de música De arte De dança Porque a escola pública Henrique Tem É um É um verdadeiro Laboratório De talentos Sem dúvida Entendeu Então assim Precisa É O O O O O O Oi Pode falar Eu tenho uma A intenção De achar Que a internet Ela ajudou demais Em vários pontos Mas eu acho Que a internet Para esse tipo De coisa Ela prejudicou demais As pessoas Estão muito mais Comodistas Criançadas Verdade Essa coisa Né cara Qualquer Intervalo Que tem Vai mexer Em telefone Vai mexer Eu não sei Se a gente vai ter Não sei se a gente vai ter Músicos Excelentes Assim daqui a 5 10 15 20 Anos Assim Porque Hoje em dia Você perde muito tempo Cara Mexendo na internet Em celular Em informação inútil Sabe E ainda falando Assim uma coisa Você Eu acho que vai ser Muito Sabe Muito bacana Comentou Recentemente Eu voltei a estudar Né Eu estou terminando Meu curso de administração Aqui no IFMG De ouro branco Eu tenho um professor O professor Chama Gerber Ele Nas aulas Que ele ministrou Né Ele tentou fazer Algumas 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 Incursões Pra Mesmo assim Né No ensino superior Pra incentivar Os alunos A apresentar Alguns trabalhos Ou se apresentar Ou se Se pronunciar De maneira Artística Né De repente Você fazer Um trabalho Assim De escola De uma matéria Assim Em ritmo De paródia Assim Você criar Uma música Porque na Na visão dele E é uma visão Que eu compartilho As pessoas Prestam muito mais Atenção Quando tem Esse tipo De apelo Né E as Apresentações Do trabalho Não ficavam Tão monótonas Né Então assim Eu me tornei Um amigo Né Desse professor Assim De vários outros Também Eu achei Muito Muito válida Essa iniciativa No Certo Com o que você Tá falando Agora Enfrenta um pouco De resistência Né Cara Assim As pessoas Enfim Mas Eu acho Que é válido Né Cara A gente tem Pra experimentar Com certeza Parabéns Pra ele Dá um abração Né Por mim Também Que nós Precisamos É disso Aí mesmo Entendeu É Explorar o talento Que vocês Têm Que os alunos Têm a oferecer E se a gente Explorar O aluno Ele vai querer Dar retorno Entendeu Eu estudei Na escola Estudar Irmã Maria Onde eu trabalho Hoje Antigamente Henrique Ela era Comandada Por Fleiras Então Então Tinha Então Elas faziam Nessa época Tinha muito Teatro Tinha muita Coisa Então Hoje em dia Tá faltando Mas se Deus Quiser Isso vai mudar Entendeu Nós vamos Passar por essa Pandeminha Superar Essas dificuldades E a gente A gente Valorizar Mais a vida E começar A fazer coisas Também Diferentes Acho que Precisa Bacana demais E o parabéns Meu amigo Então Você vai responder Uma questão aqui Você já até respondeu O Kiss Foi sua inspiração Musical Sem dúvida O Kiss Foi minha maior Inspiração musical Que bacana Você tinha que Estar com o violão Aí Ou a guitarra Para você cantar Um ano do Kiss Para nós Não é possível Não é assim mesmo Instrumento aqui hoje Mas não vai faltar A oportunidade Não vai não Em termos de Kiss Em termos de rock Internacional Em termos de rock Brasileiro Eu comecei ouvindo A Blitz No início dos anos 80 Bom demais Ela que abriu as portas Do pop rock Nacional Para a juventude Mas a banda Nacional Que mais me inspirou Em termos gerais Foi o Legião Urbana Do Renato Russo Então assim Eu tenho Essa exposição Meio Rock nacional Meio mesclado Com o rock Internacional O rádio rock O heavy metal Bacana demais E você falou aí De uma banda Que eu curtia demais Nessa época aí Da Bits Eu estudava No Irmã Maria Eu estava no Acho que no Oitavo ano Alguma coisa assim O Legião Urbana O Paralamas Nossa senhora Era só Música top mesmo Eu estou tentando Lembrar uma música Uma letra aqui Um pedacinho da música Do Bits É a idade É a idade Eu já passei dos 50 Aí eu despega Tá mas é Um amigão meu É a dois Paz No cara É mesmo Essa música Um amigão meu Infelizmente já faleceu Também era professor O Pedrão Pedro dos Anjos O Pedrão Adorava essa música Então toda vez Que a gente saia Pra algum lugar A gente Só tomava rum Com coca Não sei se você Tomou muito rum Com coca Entendeu Ah meu filho Era só ficar Só ficar no grau Que a gente começava A cantar essa música Era muito bacana Top demais Isso Isso Ô Henrique E se é o guitarrista Preferido Poxa cara Assim É Eu não posso deixar De falar do guitarrista Do Scarceus Augusto Meu irmão Né cara Tá certo Mas assim O guitarrista Assim Que Inclusive Faleceu recentemente Né Foi o Ed Van Halen Né cara O Ed Van Halen Né Ele inventou Uma maneira nova De tocar guitarra Então assim Era meio que Como um super herói Da guitarra Né Era As pessoas Que estavam tentando Entender assim Como era possível Tocar daquela forma Né Então assim É O cara que Me chamou a atenção Para a guitarra Foi o Ed Van Halen Na verdade Eu sou guitarrista frustrado Eu tentei Tocar guitarra Assim Mas Pô Aí a gente Viu um cara Desse tocando Eu falei Bom Eu vou fazer outra coisa Porque Acho que nesse Não vai dar para chegar Não É Nota Igual você está falando São vários O Ed Van Halen Realmente É um cara top Né E eu acho que Ele tinha uma forma Especial de tocar E eu infelizmente Não nasci com esse talento Nem para tocar Nem para cantar Entendeu Então é Quando alguém está cantando Eu não gosto de cantar Eu não vou atrapalhar É para quem sabe É para quem sabe É para você que sabe cantar A gente que não sabe A gente tem que Bater palmas Tá Ô meu amigo Você foi Algum show Que você mais adorou Como fã Você chegou aí No show do Kiss Fui Fui em vários shows do Kiss Deve ter ido Uns 4 5 shows do Kiss Assim Foi muito legal Que bacana Show demais Que nós estamos conhecendo Agora Você falou que Scarcells Era o nome De uma De uma equipe De uma gincana O que significa Scarcells Scarcells É uma mutação Da palavra Scarcell Que significa Confusão Né Bagunça Era engraçado Assim Porque era uma Era uma equipe Com Meio alternativa Assim Num colégio de freiras Assim Então assim Era A gente era Meio Entre aspas Era meio mal visto Assim Os caras Estão Dublando Kiss Que bacana Mas assim Entre aspas Mesmo Porque a gente Tinha um bom apoio Assim Para poder Exercer As nossas Os nossos gostos Musicais Assim Tenho muito carinho Por essa época Assim Realmente Bacana Na realidade Henrique Se você for olhar Para trás Não existe Um Henrique Sem isso aí Não é verdade? É minha história Todas Todas Experiências Que você viveu Está aí Hoje Na sua pessoa Eu acho Que vai moldando A gente As experiências Boas e ruins Que a gente vive Vai nos Mordando Vai nos Preparando Para combater Sempre um bom combate Eu acho É bacana Desculpa eu falar Nath Magalhães Está aí Desculpa eu te cortar Vânia Papatela Daniel Cardoso Que é aqui de Bom Espaço Um abração Para Daniel Para Vânia Papatela Para Nath Magalhães Para Flávia E todos os demais Estão chegando aí O Daniel é um parceiro Também Henrique Aqui da Desivar Em Bom Espaço Então bacana demais Meu amigo É Então Você lá No colégio Lá de feira Lá Né Usou Essa palavra aí Né Essa mutação aí Chamada escarceus Para tipo assim Nós vamos Comodar esse pessoal E nós vamos fazer Uma coisa sensacional Ô top demais Cara Eu fico feliz Quando eu vejo Alguns alunos meus Aqui na escola Fazendo alguma coisa Como se fosse assim Pô peraí Nós estamos aqui Nós estamos desse jeito Vocês tem que gostar de nós É desse jeito Né Eu acho que tem Se você não quer gostar de mim De jeito Pelo menos me respeita Sabe que Às vezes tem pessoas Que Infelizmente Rola estranhar Por que que esse menino É assim Aquilo Então A gente não sabe O que que está vivendo Na casa dele A gente não sabe Então eu gosto de Por exemplo Olhar e aceitar E ele desse jeito Entendeu Comigo tem estranho Assim Opa não Você não pode fazer isso Não É lógico que não vou fazer Uma coisa que é fora do Muito fora do normal Mas esse Essa história sua aí De usar essa palavra Né Até para apresentar vocês Né Bacana né Tipo assim Você falou que vocês Eram mal vistos Por que Porque vocês começaram A quebrar um pouco Do que era o normal Para eles Né Isso Antes que eu me esqueça Giovanni Vamos mandar um abraço Para minha prima Vânia A Vânia Papatela Ela inclusive é irmã Ela é irmã do Anselmo Que eu te falei Que foi Um dos primeiros Parcerias que eu tive De Mineral A Vânia hoje mora em Araxá Né Então eu queria mandar Um abração para ela E na verdade Esse nome Escarcelso É de uma amiga minha Aqui de Lafarreia Da Valdeires Ela adorava esse nome E tal E ela brinca comigo Até hoje Pô Henrique Eu dei o nome Para essa banda E tal Falei Pô Deus E na verdade É cara Não que a gente fosse Mal visto Mas a gente realmente Transgredia Sabe A gente transgredia Algumas regras Assim Algumas coisas Assim Da escola E Isso serviu Para que a gente Começasse a formar A nossa Personalidade As nossas opiniões Assim Porque Poxa Às vezes Você pode Fazer alguma coisa Mais Assim Diferente Quando você Passa da conta Você tem um bom Professor Para te chamar Atenção É verdade Bacana demais Parabéns pela história E por todos Fizeram parte Dessa equipe Vamos plantar Um escarcel Aqui agora Vamos plantar Um escarcel Aqui agora Bacana demais Meu amigo Então vamos fazer o seguinte Você vai escolher Uma música Do escarcel Que Para o menino Homenagear um título Do Cruzeiro Você vai escolher Um título Que você talvez Teve no Mineirão E que você fale Essa música Giovanni Você pode Falar o nome dela Eu vou anotar aqui Depois eu vou Colocar ela no Ist também Para tocar Com a sua seleção Que você vai falar Depois para nós Qual que é a música Que você quer Homenagear Assim um título Que você acha Que foi o mais importante Ou mais emocionante Que você viu no Mineirão Ah cara Uma música Que eu acho legal Uma letra do Estarcel É uma música Que chama Acredite em você Né E o Cruzeiro Assim ele Essa é uma música Um pouco mais nova Assim Mas o Cruzeiro já Poxa Eu lembro Ali né Primeira Supercopa O Cruzeiro Perdeu para o River Plate Lá de 2 a 0 E aí Reverteu aqui No Mineirão 3 a 0 Assim um jogo Espetacular Do Tilico Do Charles Então sim Esse jogo Foi um dos mais legais Que eu já vi No Mineirão Assim ao vivo E eu acho que Tem muito disso No esporte De você Acreditar no seu potencial E Seguir em frente Com certeza Inclusive Hoje eu postei No meu Instagram pessoal Se eu não me engano Eu coloquei Foi essa Acredita em você E a letra Realmente é top Parabéns Show de bola Henrique E a inspiração Meu amigo Para escrever uma música A inspiração Ela brota De várias formas Às vezes Você parte De uma música De uma melodia De um Lá 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 E cria uma música Em cima disso Às vezes Você escreve Alguma coisa Alguma letra Num formato De poesia Por exemplo Assim E acha Alguma música Alguma melodia Que caiba Naquela letra Não tem Um formato Único Para você fazer A inspiração Ela vem De várias Situações Quotidianas Ou sonhos Que você tem Ou metáforas Ou coisas subjetivas Não tem Muita Métrica Não é uma coisa Meio maluca Bacana Na live Que eu fiz Com o Tadeu Franco O Tadeu contou Uma história Sobre aquele jogo 2x1 Contra o Palmeiras Em São Paulo Que ele chorou Ele chorou O pessoal Olhou para ele Não sabe Que você torcia Tanto assim não Ele chorou Ele falou Que chorou demais Depois que o Cruzeiro ganhou Porque ele falou Que só dava São Paulo O pessoal falando E tal Então ele emocionou E chorou Aí no outro dia Ele acordou Inspirado Foi lá E fez uma música Para o Cruzeiro Ele não cantou Ele cantou Ela na live Só que ele não Gravou esse tipo De coisa não O Cruzeiro já te inspirou Alguma vez Ou por exemplo Você estava fazendo Uma letra de uma música De repente Aquela letra parou ali E você falou Pô e aí Daqui pra frente Aí de repente Você assistiu um jogo Ouviu um título E você teve uma inspiração E isso já aconteceu O cara na verdade Com o Cruzeiro Ela é muito próxima O Cruzeiro me inspirou A escrever A escrever uma música Em homenagem Ao próprio Cruzeiro Assim Que a gente espera Presentear o clube Agora no centenário Então assim As outras músicas Que o Estarcelos gravou Músicas da torcida Do Cruzeiro Nós somos loucos É o Guerreiro dos Gramados É o Ramos É o Guerreiro E tal E agora A gente Compôs Eu compus Fiz uma letra E tal E eu convido Com o Augusto O Henrique Estar participando Desse projeto Hoje um colaborador Do Cruzeiro Então assim É nossa intenção Presentear o nosso O nosso clube amado No centenário Com uma música Né? Com um Já pra ouvir Essa música Com certeza Sensacional Furão em primeira mão Show de bola Obrigado meu amigo Meu amigo Agora Qual o título Quais os títulos Que te mais emocionou Ou melhor Vamos começar o seguinte Qual foi o primeiro título Que você viu o Cruzeiro Ganhar no Mineirão? É fora Que eu me lembro Assim Que campeonato mineiro Eu não vou contar Né? Não Mas o primeiro título Que eu vi Foi No Mineirão Foi esse Da Da Supercopa De 91 Cara Eu tava lá Naquele jogo Lá Ademir Se não me engano Ademir Tili E dois do Tilico Tilico, né? O Tilico fez dois Os dois do Tilico É Foi Ademir E dois do Tilico Então assim Aquele jogo Foi muito massa Foi muito legal Aquele título Foi muito Impressionante Assim E era uma vibe Muito boa De Supercopa Assim Não fala não Vários no Mineirão Vários tipos Mas esse foi o primeiro Eu acho que A Supercopa Jamais deveria acabar Eu acho que A vibe nossa Com Supercopa É igual na Copa do Brasil Né? Muito 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 Bacana Igual você está falando Henrique Eu também estava Nesse jogo Foi o primeiro título Que eu vi o Cruzeiro Conquistar No Mineirão A gente saiu aqui De Bônus Paixos Três ônibus Lotados Lotados Nós temos uma torcida Aqui que chama União Azul Rapaz Mas vou te contar Que jogo Você falou Nossa Fala eu repinho Entendeu? Porque 91 92 93 96 97 98 2000 2001 E daí Por diante Então assim Depois eu Mais dois amigos Começamos a coordenar União Azul Então A gente fazia assim Era um jogo Dia de quarta-feira Supercopa A gente ia Tomando aquela cerveja Hoje eu até não bebo Não Mas antigamente Eu bebia umas E a gente fazia Fazia o pra cá Dos jogos lá Pra ver quem ia ganhar Tipo um bolão E a gente sabia Que o Cruzeiro ia ganhar A gente queria Ver qual que era o pra cá Então era muito bacana Época boa demais Muito boa Muito boa É Show de bola Meu amigo Um gol de placa Que você viu no Mineirão E uma defesa monumental Cara Gol de placa Foi um gol do Joãozinho Cara Que foi eleito Pelo Fantástico O gol mais bonito Do ano Foi ali no final Da década de 70 Início da década de 80 Contra o Fluminense Ele ganhou de 3 a 1 Terceiro gol Foi do Joãozinho E foi um golaço Joãozinho Debrou o time inteiro Debrou o goleiro Debrou a bola e tudo Depois você confunde Qual ano que foi Qual ano que foi Ah cara 80 81 Por ali Eu vou lá então Vou pesquisar Vou pôr no East Também Joãozinho Joãozinho todo dia Pra fazer uma live com ele Ô Henrique Mas ele tá sempre E vou te contar Ele tá sempre participando Da seleção aí Da geração Entendeu Pô Você vai ser difícil Você fazer a sua seleção Porque você vai pegar A sua seleção De 76 pra cá Rapaz Por exemplo O dia que eu vou fazer Minha seleção Eu vou fazer De 89 pra cá Que foi a primeira vez Que eu fui ao Mineirão Na ocasião Quando rolar Uma vez fizeram Uma matéria Eu fiz uma seleção A defesa mais importante Contra a defesa Desculpa Depois do Dida Na final do Libertadores Quando Bateu Na frente dele Antes De marcar o gol Marcar o gol Do cruzeiro do título O Dida pegou Uma bola Meio de joelho De cada pequena área Então assim Foi Eu tava na queijo Foi Não Eu tava na queijo A hora que fez A defesa O Mineirão fez assim Eu não sei se você lembra É bom demais Não é? É bom demais Cara Não fala não O show de bola Essa defesa Realmente Ela é inexplicável Ela é inexplicável É uma defesa Aladida Né Henrique? Aladida Assim Na minha Assim Eu acho que o Fábio Infectivamente É o jogador Mais importante Do cruzeiro Vai completar Mil jogos Do cruzeiro É verdade Grande goleiro Com certeza Mas o melhor goleiro Assim Do rato Que eu vi Ele era Ele era fora de ser mesmo E né Eu vi o Dida Eu vi o Fábio também Igual você falou O Gomes Luiz Antônio Vários outros jogadores Ou goleiros Que vestiram a camisa Do cruzeiro Mas o Fábio É igual você falou 14 temporadas 15 temporadas Então Não tem explicação Né Henrique? É um ídolo Por exemplo Você pega aí Steven Gerra No Liverpool Você pega o Marco O Marco Reus No Borussia Dort Não troca o time Por nada Entendeu? Você viu A mesma coisa O Sorin Aqui com o cruzeiro No Brasil E nessa época Que você começou a assistir O jogador Ficava 10 12 13 anos Aí tem Piazza Tem Disseu Lopes Tem Jãozinho Tem N outros jogadores Que tiveram Uma vida no cruzeiro Então é isso aí Isso aí é diferenciado A gente tem que A gente tem que reverenciar Isso mesmo Meu amigo O ano passado Qual foi o momento Que você viu Que não ia dar certo Que não ia dar Para continuar Na Série A Ah cara Antes daquele final Melancólico Assim Foram dois jogos Que eu considerei Iconicos Assim Que eu falei Pô Tá difícil Três jogos Um cruzeiro CSA lá Que o cruzeiro Estava ganhando Até no finalzinho Tomou um gol Bateu no pé Do Fabrício Bruno A bola que cortou Do Fábio Foi meio uma falha Uma coisa meio esquisita Foi um gol Contra o Chapéu Coenze O Chapéu Coenze lá O Quiseiro Estava ganhando Até o último minuto O último lance Os caras rebateram Uma bola E a bola entrou Assim Foi muito ruim Também E o jogo O jogo que eu fui O Mineirão O Quiseiro Tava ganhando De 1 a 0 Fez um gol No final Com o Elio Arroela Aí o Egito Foi tocar uma bola Pro Sassar E os caras pegaram Roubaram a bola Foi 40 minutos E o Hélio Paulista E o Hélio Paulista Marcou o gol E esse dia Eu fiquei Eu fiquei na tribuna Ali, cara Olhando O Abel Era técnico Eu vi os jogadores Muito perto O semblante Dos jogadores Do Cruzeiro Estava péssimo Os caras Estavam assustados Muito pesados Jogando Totalmente Sem confiança Você via claramente Que o time Estava Que o time Estava mal Que o time Não tinha saída Não tinha Não tinha Solução Técnica Física Moral E aquele peso Todo Nada dava certo Treinador Para cá Treinador Para lá Briga Confusão Fora de campo Aí Realmente A gente Foi difícil Comentei Com meu primo Com meu primo Poxa, cara Nós vamos Cair, cara Nós vamos cair Infelizmente É, mas eu Não Oi, Henrique Vou te falar Eu não sei Se de repente Eu não queria Até quando o jogo Contra o Palmeiras Eu acreditava Que a gente Ia conseguir Eu sempre Pensei Eu sempre Torci desse jeito Eu não Por exemplo Não existe A perda de 3x0 Enquanto não acabou O jogo Para mim Para mim Não tem chance Mas foi difícil Principalmente Cabulosa Exatamente Se o Cruzeiro Não tivesse caído Em várias Em várias armadilhas Sabe Várias situações Foi Foram se sucedendo E aconteceu Acho que o que tinha Que acontecer Para a gente Tomar um Novo rumo Assim Na nossa história Assim Se fortalecer De novo Assim De verdade Na nossa história Verdade Concordo Hoje Hoje Cara Eu encaro Isso Com naturalidade Também Também Hoje Bola para frente Com o jogo É de campeonato Também Meu amigo Meu amigo Você quer prestar Uma homenagem Em alguém Em especial Ah cara Poxa Eu sempre Quando eu lembro Assim De Meu pai Esse meu falecido pai Ele era um dos cruzeirenses Mais Mais fanáticos Assim Que eu conhecia Esse Tinha vários Ele tinha vários Rituais Assim Quando o Cruzeiro Estava perdendo Ele desligava a televisão Ah pô Caia E eu ia Andar Para casa Estava muito nervoso E É cara E poxa Foi Uma das pessoas Assim Que mais Me 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 incentivou Assim A Forcer pelo Cruzeiro E mais me influenciou Assim Até pelo comportamento Dele Porque as vezes Ele queria mostrar Que eu não estava ligando Mas Ele estava muito 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 Bacana E como que é o nome Do seu pai? Ivo Pereira Ivo? Isso Ivo Sou Ivo Então Que ele está Num plano Abençoado Do lado de Deus E que está Torcendo por nós Também Por você Por toda a sua família Parabéns Sou Ivo Parabéns ao Sou Ivo E a sua mãe Como que é o nome dela? Maria Lúcia Cruzeiro E a sua mãe Pois é Porque se não fossem os dois Não existia Henrique Papatela Então parabéns Para eles Legal Legal Então um abraço Para o seu Ivo E para a sua mãe Agora meu amigo Agora eu vou te apertar É a seleção Da sua geração E a sua geração É de 76 Para cá Então Você vai escalar Os 11 jogadores Da sua geração E vai também Escalar um técnico Para comandar Essa seleção Vamos lá O técnico Eu vou Estar no inundado Emundado E sempre Resulta Emundado Vamos lá Dida Só um minutinho Por favor Que eu vou aumentar aqui Que ficou baixo Pronto Pode falar Dida Dida Nelinho Luizão Desculpa Cortou Vou repetir Dida Nelinho Luizão E quem Zagueiro Não deu para ouvir Não Vai ter no microfone Henrique Infelizmente Não deu para ouvir Não Está dando misturado Eu parei no Luizão Luizão Cris Cris Sorim Sorim Douglas Douglas Boiadeiro Boiadeiro Alex Alex Renato Gaúcho Renato Gaúcho Ronaldo Ronaldo Joãozinho Joãozinho Que seleção Cabulosa Viu Vou até repetir Para ver se eu não errei Dida Vou te contar Nelinho 99% É Nelinho Luizão Cris Douglas Fiz uma live Com o Douglas Depois se você quiser Inclusive vou até te convidar Quando você tiver um tempinho Vai no IGTV Do Isto 1921 Que tem lá Uma live com ele Ele também é bacana Sorim Renato Gaúcho O ponto direito Estão no meio de campo Douglas Boiadeiro E Alex Renato Gaúcho Joãozinho E Ronaldo Fenômeno Certo? É sensacional É Ô Ô Henrique Eu fiz uma live Com Um escritor Que chama Carlos Eduardo Que fez a Biografia do Renato Gaúcho E do Alex Ele começou a live Cantando uma música Não sei se você lembra Qual que é a música A música do Boiadeiro Lembra dessa música? Boi, boi, boi Boi, boiadeiro Boi, boiadeiro Vê se faz um gol Para a torcida do Cruzeiro E a segunda parte? Mais que não fizeram Tem Mineirão Toca para o Renato Mineirão É, cara Ele começou a live Cantando Falei Falei Pô Show de bola Porque na realidade O boi, boi, boiadeiro Já não esquece Mas a segunda parte E o DNA não ajuda Eu não estava lembrando Cara Depois ele Foi bacana Show de bola Que seleção bacana Meu amigo Henrique No Tem vários Marcelo Mano Monato Tem vários O próprio Tirico Tem vários jogadores Que foram marcantes Na nossa história Entendeu? Verdade Você falou que era da minha geração Pô, Palinha Eu cheguei a ver Palinha jogando Mas assim Não, é muita gente O Renato Gaúcho jogou Seis, oito meses no Cruzeiro Mas o Renato Gaúcho Foi uma certa Foi muito legal Ouvir da Supercopa com ele E não dava Não, cara Eu gostava Por mais que o Ronaldo Firmão Não tenha jogado Como é que você Numa escala O maior jogador Talvez Os maiores de todos os tempos Né, Naná Verdade Então assim, cara O Cruzeiro É uma fábrica É uma escola de futebol Eu costumo falar isso É verdade Você falou É difícil Inclusive os jogadores Quando eu Estou fazendo Uma live de jogador Os jogadores têm dificuldade Até para não Cometer nenhuma injustiça Que eles falam Entendeu? Então assim O Nonato O Nonato fez a seleção dele O Marcelo Ramos fez O Martelico fez O Palinha Fiz com o Palinha Que está falando aí A live Ele fez Mas o Evaldo Já não quis fazer O Procopio fez Então assim É bacana Eu vou te contar outra coisa Viu, Henrique A gente Igual eu falo Depois de observar Durante esses anos todos Dando aula em escola pública Eu observei que Boa parte dos alunos Eles carecem De bons exemplos Tá? Você, por exemplo É um talento É um bom exemplo, né? Como cidadão Como músico Para muita gente E as histórias Dos jogadores Que eu fiz Todas São todos Grandes exemplos Fiz com o Célio Lúcio O Célio Lúcio É um cara Uma história sensacional Fiz também Com o Vanderlei Lima Não sei se você lembra Do Vanderlei Lima Que foi campeão Em 1987 Que quebrou a perna Em 1987 Parece depois O Careca Entrou no lugar dele E ele estava Pré-convocado Para a seleção Então assim É cada história De superação De exemplo De vontade Então eu acho assim Que as palavras Orientam Mas os exemplos Arrastam Entendeu? Então eu tenho certeza Que a sua história Aqui vai servir De exemplo Para alguém Muita gente Que às vezes Conhece o Henrique Da Banda Escarcelos Não conhecia talvez Esse lado Essa história bacana De escola De tradição De família De torcer para o Cruzeiro Você que nasceu Em São Paulo Então quer dizer Você poderia estar Torcendo para um time De São Paulo Tranquilo Teve uma live Com um jovem Também que nasceu Em São Paulo Até os 13 anos Não torcia para ninguém Hoje torce para o Cruzeiro Hoje tem Tem uma página Que fala sobre o Cruzeiro Entrou aí Henrique Eu quero mandar Para você depois O Ari Que aqui de Bono Espaço É um parceirão meu E tem um filho dele O Leandro E o filho dele É talentoso No tambor O Ari também Já foi ali Para o meio da Mafia Azul Pegar tambor E pinique Para tocar Então ele está Mandando um Viva rock and roll Para você aí Um abraço Vou mandar De Deus Fica à vontade Por favor Dar seu recado Eu acho que o fundamento De formação De qualquer pessoa Passa a ver Porque você é uma família Uma família Sólida Estável Esse ambiente familiar É o primeiro contato Que você tem com o mundo Então assim A família tem que ser Tem que ser prioridade Então para quem está pensando Em formar famílias Eu não tenho filhos Isso Eu acho assim Que as pessoas Que tem esse desejo Que tem essa missão Elas podem realmente Se preocupar com isso Assim Procurar E dar o melhor E dar entre os exemplos Como você falou De educação É realmente muito importante Eu acho que passa muito Passa muito Uma outra situação Que você falou também Educação Educação é fundamental Porque a educação Ela te baliza Ela te ensina A ser crítico Porque você tem que Questionar as coisas E o questionamento É importante Para você formar Uma personalidade Uma opinião E a educação Ela te dá esse embasamento Opa Eu posso não concordar Com a opinião Pessoal Do professor Giovanni Mas assim Eu tenho que aprender O que ele está me ensinando Né? Com certeza E não faz sentido O que você falou Eu acredito em Deus Não faz sentido Você passar pela terra Não fazer Não procurar fazer as coisas Que você gosta De um sujeito correto Na vida possível Porque a vida é muito difícil A gente é provado Todos os dias Então assim Os bons exemplos A boa educação Os caráteres Que vão me ajudar Ajudando Nesse turbilhão de coisas Para poder Entregar os pontos Verdade Você chegando em contas Eu já estou com Estou com quase 50 anos Eu quero chegar No final da minha vida E olhar para trás E falar assim Poxa O que você falou Com mim Agora há pouco Foi eu Eu lutei Um bom combate Eu quero Eu quero ter a consciência Tranquila De ter feito as coisas Que eu poderia ter feito Verdade Importante É uma das minhas Bacana mesmo Parabéns Obrigado É um prazer Enorme te conhecer Eu quero Até parabenizar A sua reportagem Com o pessoal Do Cruzeiro Rock B O Jason Que eu fiz a live Com ele também É um amigo também Que eu consegui Através do Cruzeiro Aquelas lives Aquelas entrevistas Que ele fez com você Na sua casa Foi sensacional Não dá nem para comparar Com o meu trabalho Que o dele é mais profissional Que o meu O nosso aqui é o que? É como se a gente Estivesse num bar Em Belo Horizonte Que você gosta A gente batendo papo Contando a história Do Cruzeiro Então assim Para mim foi edificante Conhecer você Conhecer a sua história Espero que um dia Eu posso ter o prazer De ir a um show De vocês E curtir Estou precisando De fazer isso Então não vai faltar A oportunidade não Aí quem sabe Um dia eu vou ser Vindo para o Bom Espaço Ou de Vinópolis Ou em Belo Horizonte mesmo E no ano que vem Se as coisas melhorarem Acabar a pandemia E tal Diminuir tudo isso aí A gente quer ver Se a gente faz Reúne todos Que fizeram live Com a gente Os jogadores Vocês Os torcedores E a gente fazer Um encontro em Belo Horizonte Aí vai ser bacana Porque o ano que vem Ô Henrico É o centenário É o centenário Do nosso amado Cruzeiro Esporte Clube É isso aí É isso aí Então cara Foi um prazer Desconhecido Eu agradeço Agradeço O convite É o Rodrigão Aí Do Do Gustavo Preto Todo mundo Chegou aí É bacana demais Com certeza Verdade Então com certeza Com certeza Ó e desde já Vou te avisar Todo dia Para ouvir a música E você O Henrique Portugal A galera aí Está preparando Para o centenário Do Cruzeiro Inclusive Vou ver se eu consigo Falar com o Henrique Portugal também Para ver se de repente Ele queira fazer Eu não sei como Que é a agenda Dela também Não sei como que é Entendeu Então assim Qualquer um amigo Seu aí Ou Henrique 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 Portugal É isso mesmo É agora Henrique Papatella Henrique Portugal Olha você ver Italiano e português Então Deixa eu te falar Meu amigo Algum músico Seu aí Que trabalha com você Na banda Quiser contar a história Eu estou aqui A disposição E o projeto Nosso é esse É escutar Contar essa história Eu quero ver Se eu passo Também para o Youtube Além do IGTV Colocar no Youtube Porque tem muita gente Que precisa ouvir A história de vocês Obrigado demais Eu agradeço Obrigadão Uma boa noite Que Jesus abençoe você E toda a sua família E sucesso E muita saúde Um abraço Então valeu galera Obrigado a todos Que chegaram aí Estão chegando Um abração Valeu Henrique Show de bola Show de bola E rock and roll Rock and roll Rock and roll Na veia Alô Tchau Com Deus Pessoal Obrigado Pela presença De vocês Que história Mais cabulosa Do Henrique Papatela Então agradecer A todos Que estiveram aí Um tempinho Para poder conversar Com a gente Ouvir essa história A Mariana Rezende Rodrigo 1921 Gustavo Preto Lucas Santos Naidson Cris Sérgio Ari A todos Rafael Léo Júnior Todos que estiveram aqui O Fred Santeiro Vinícius Pedro O Paiva Flávio Chaine Então Jaime Augusto E tantos outros Que estiveram aqui O Marcos Mota Renata Neto Daniel Cardoso Guilherme Palmeiras E demais Flávia Daniel Todos aí Que estiveram aí Vânia e Papatela Com a gente Obrigado Pela presença De vocês E eu conto Com a Eu conto Pessoal Eleve Oficial Eleve Oficial Se você quiser Contar sua história Vamos Agendar um dia Com você Com a Rezende Também Que está com a gente Aqui Eu acho que é importante Contar a história Sei que cada um de vocês Tem uma história Cabuloso Então O convite está aí Para a Mariana Rezende Depois eu levo Oficial Contar essa história Sejam bem-vindos Ao canal E Tamo junto Um abração Um beijo no coração E Deus Um comando Sempre de todo mundo Boa noite Obrigado Um beijo no coração Um beijo no coração